Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje, ó, tô num cenário um pouquinho diferente, sabe por quê? Adivinha, eu tava gravando pra vocês que acabou a bateria da câmera, mas não queria esperar, sabe? Tem que carregar, então vamos com o smartphone mesmo, né? Então vamos lá, gente. E o que é que eu vou apresentar pra você nesse vídeo? Unboxing desse cara aqui, Redmi Note 5 da Xiaomi, ó. Você lembra que semana passada chegou o S2, né? Eu até mostrei pra vocês como uma boa opção de aparelho de entrada. Um dos melhores da Xiaomi pra ser de entrada. Mas hoje, ó, vamos falar do Note 5. Já é um intermediário, vai. O Note 5, ele tem nas versões de 32GB e 64GB. Esse aqui, ó, é o de 3GB e 32GB. Note 5 é um aparelho muito legal. Esse veio numa cor bem bonita, que é a cor blue. Veio azul. Vamos acompanhar o unboxing dele e eu já continuo falando um pouquinho mais sobre as minhas impressões sobre esse aparelho intermediário com preço muito bom da Xiaomi. Então vamos lá, vamos fazer o unboxing do Redmi Note 5 da Xiaomi, que acabou de chegar por aqui, né? Vocês veem o fundo, o S2, ó. Ele, o Note 5, já é um intermediário, né? Um aparelho melhor. Ele tem ótimas configurações. Você pode ver aqui atrás a tela de 5.99 e o Snapdragon 636. 636, com uma bateria de 4.000 mAh. Então vamos abrir aqui, que essa é a parte que eu mais curto aqui no canal. Olha, Redmi Note 5. Aqui nós temos uma prévia, né, das configurações do aparelho. Mas olha só, olha que cara bonito. Ele tem uma tela muito legal. O aparelho é gostoso de segurar, sabia? Ele é bom de segurar. Olha, você tem aqui um sistema de câmeras no aparelho que é muito legal, muito interessante. Aliás, tem uma diferença do S2, né? Eu vou fazer um teste nesse vídeo, um teste com essas câmeras também. Olha só, o acabamento dos aparelhos da Xiaomi realmente me chama muita atenção. É como se fosse cerâmico, né? Embora é metálico. Até a pintura aqui é metálica, um azul metálico. E o acabamento das bordas é muito legal. Conexões. Conexão micro USB, alto-falante logo aqui embaixo. E entrada, sim, entrada para fone de ouvido 3,5 milímetros. Aqui ao lado você tem a bandeja. Bandeja que é compartilhada, né? Chip e cartão SD. Duas câmeras traseiras. O posicionamento aqui ficou muito bom do sensor de impressões digitais. Ficou bem alinhado com a câmera, não é? Olha só que cara bonito esse telefone. A tela dele também chama muito a atenção, não é? Já é uma tela mais interessante. Uma tela Full HD. E vamos conversar um pouquinho sobre as impressões do Redmi Note 5 da Xiaomi. Peraí, vamos dar uma pausa no vídeo, gente. Estou com ele aqui na mão. Olha que coisa linda esse azul desse aparelho da Xiaomi, não é? É o Redmi Note 5. Estou iniciando ele aqui para mostrar para vocês. Ele veio branco, ó. Cor branca aqui na frente, o que deixou o aparelho bem elegante, por sinal. É um aparelho que tem uma tela muito melhor, claro, do que o S2, né? Ele já é realmente um intermediário. Ó, bonitão. É um aparelho grande, né? Bom de segurar bem fininho. Vamos lá, vamos ver os acessórios que acompanham o aparelho carregador. Esse carregador é 5 volts, 2 ampere. Ou seja, provavelmente um carregador rápido, mas muito próximo aí do padrão. O conector que veio com ele não é tipo C, tá? É um conector micro USB, conector padrão. Gosto mais do C, mas tudo bem. E olha a chavinha como é pequena. Ó, tem me impressionado ultimamente a chavinha que eles mandam. É bem fininho mesmo. Podiam mandar ela realmente um pouquinho com qualidade maior. Nunca observação, tá, Xiaomi? Aqui, ó, acompanha o manual de instruções. Aquela parte que ninguém lê, não é? Mas vem junto aqui, ó, uma capinha de silicone. O que eu acho muito bom a Xiaomi ter enviado junto com seus aparelhos. Porque realmente faz muita diferença. Você não vai encontrar facilmente no mercado. Então, capinha branca de silicone. Eu prefiro a capinha preta, né? Afomê, um pouquinho mais escuro. Mas vem com a capinha transparente, sim. Então, esses são os itens que vem junto aí do Redmi Note 5 da Xiaomi. 1.009 já atualizado. Rodando, ó, de fundo Android 8 Oreo. Importante dizer, não é? Como eu falei, tem as versões de 32 e 64. Mas, ó, será que a câmera é de verdade legal? Eu tirei uma foto, na verdade, tirei uma selfie câmera frontal e também uma foto da câmera traseira do aparelho. Dá uma olhadinha primeiro na selfie que eu tirei com esse aparelho. O ambiente não estava tão iluminado. Então, foi bom para fazer testes até para ver a qualidade dos sensores da câmera frontal. Vamos tirar uma selfie. Eu vou apresentar aqui para você, ó. Essa foi a selfie com o Redmi Note 5. Agora dá uma olhadinha na câmera traseira. Vamos tirar aí uma foto da câmera traseira para você ver a qualidade do aparelho. Se vocês querem qualidade, então, ó, vamos lá tirar uma foto aqui da própria caixa do aparelho. Tem cores vibrantes para ver como é que vai se sair aí o Note 5 com iluminação já legal, né? Aí já estava bem iluminado a iluminação que estava usando no próprio vídeo. Eu sempre gosto de fazer um teste, mesmo no unboxing, né? Não chega a não ser um review, né? Mas eu gosto de fazer no unboxing um teste de som do aparelho porque, ó, é uma das coisas que me incomoda quando o som não é legal. Vamos fazer um teste? Abrir um trailer aqui do canal, ó. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Jefferson Menezes e esse é o meu canal. Aqui você encontra vídeos todos os dias falando do som de tecnologia. Se você ainda não é inscrito, olha, clica aqui embaixo, se inscreve e é para o teu tempo. Dica isso aí. Olha, ele tem um som legal, sim. É um aparelho que tem um som que me agrada, sabe? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui nas configurações. Como eu falei para você, Android 8 Oreo, né? A Xiaomi, ela tem atualizações para os seus smartphones e já vem com Android bem atualizado de fábrica. Então, está aqui, ó, Oreo rodando com a MIUI 9 nesse smartphone da Xiaomi. Em comparação aqui com o S2, rapidinho para você ver, estão bem parecidos. O design é praticamente igual. Muda processador, desempenho e qualidade de câmeras que são melhores no Redmi Note 5. São ótimos aparelhos, mas o Note 5 está de parabéns. Está com um design sensacional. Bom, pessoal, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Mais um unboxing de um aparelho da Xiaomi aqui no canal. Se você curtiu, clica no gostei. E não esquece, quer comprar esse aparelho? Com desconto, né? Claro que eu ia trazer com desconto para vocês. É um aparelho que vale a pena ser mostrado aqui no canal. Clica no link que está aqui no primeiro comentário fixo. Tem um link com desconto para você, para você importar. Agora, se você quiser comprar esse aqui, só o primeiro que clicar, né? Lá pelo aplicativo do canal. Jefferson, qual é o aplicativo? Na Play Store, você vai pesquisar por canal JMS, baixa o aplicativo para Android ou esse outro aqui, que é o S2. Os dois estão lá, a venda. Depois disso, clica no linkzinho aqui de importar logo aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau.